Olá, iniciamos agora a gravação de mais uma edição do Janela Internacional. Importante dizer que esta gravação está sendo feita no dia 15 de julho e você assistirá a esse programa a partir do dia 17 de julho, quarta-feira, 15 horas. Como sempre, nós teremos duas partes. Na segunda parte, teremos uma entrevista e, na primeira parte, um panorama da situação internacional. E nós vamos começar pelos Estados Unidos. Até há pouco, a discussão era se Biden ficava ou se Biden ia. Só que, com o tiro dado do candidato republicano, Trump, a situação sofreu mais uma reviravolta. Não é bom falar em reviravolta porque, na verdade, o Trump já tinha grandes chances de vitória. O tiro reforça essas chances. A convenção republicana vai do dia 15 ao dia 18 de julho. Ela vai acontecer em Wisconsin e é lá que, oficialmente, se decide, se formaliza a candidatura do Trump e a candidatura de quem vai estar na sua vice, que até ontem era uma questão. Não se sabe quem será, afinal de contas, o nome que vai constar na chapa de Trump como sendo o seu vice. Aqui no Brasil, muita gente colocou em dúvida e comparou o tiro no Trump com a facada no cavernícola. Muita gente segue colocando em dúvida a versão oficial porque, de fato, chega a ser surpreendente que um rapaz de 20 anos portando um fuzil AR-15 a mais de 100 metros do local tenha deixado de alvejar por milímetros o ex-presidente candidato à presidência novamente, Donald Trump. Sem que a presença daquele atirador tivesse sido percebida pelo serviço secreto, pelas forças de segurança. Então, tem muita gente que, mesmo não comparando com a facada, coloca em dúvida a versão oficial. Mas o fato é que todas as informações disponíveis até este momento, ou seja, 9 horas da manhã do dia 15 de julho, confirmam que houve mesmo um atentado e que foi por muito pouco que Donald Trump não foi alvejado, talvez assassinado. E tudo indica que, do ponto de vista político, esse episódio vai favorecer a candidatura a Trump. O mais importante, entretanto, do que o desfecho estritamente eleitoral, o repacto estritamente eleitoral, é que esse episódio confirma o grau de violência, o grau de tensão presente no cenário político estadunidense. Para vocês terem uma ideia, existe um projeto chamado Projeto sobre Segurança e Ameaças da Universidade de Chicago e, segundo uma pesquisa feita por esse projeto, cerca de 26 milhões de cidadãos e cidadãs dos Estados Unidos acreditam que, abre aspas, o uso da força está justificado para impedir que Donald Trump chegue à presidência. E o próprio Donald Trump, é bom lembrar, numa declaração anterior, disse que haveria um banho de sangue se ele não ganhasse. Ou seja, degradação, degeneração, podridão e é nesse contexto que a extrema direita segue crescendo, uma vez que, no caso dos Estados Unidos, não existe uma alternativa de esquerda. Vamos combinar que o Biden é muita coisa, menos uma alternativa de esquerda e, por isso, tem muita dificuldade de enfrentar o populismo de extrema direita, representado pelo Donald Trump. Falando de populismo de extrema direita, o Milley, cavernícola que preside o país vizinho, segue ativíssimo. Foi feita uma contabilidade e se descobriu que, desde que ele tomou posse, em dezembro de 2023, o Milley já fez um grande número de viagens internacionais, viajou para 10 países, passou 50 dias fora da Argentina e, entre essas, foram quatro viagens para os Estados Unidos. Ou seja, em mais ou menos oito meses de gestão, ele passou um mês e meio viajando. E isso, para além de comentários que se possa fazer sobre gasto de recursos públicos, oportunidades dessas viagens, etc., o fundamental é que ele está se articulando ativamente com a rede de extrema direita internacional. Enquanto isso, ou por isso mesmo, na Argentina segue em operação o plano ultraliberal. Faz parte desse plano ultraliberal coisas como autorizar ou reduzir a pena para quem venda crianças. Faz parte desse projeto ultraliberal que vem crescendo no nosso país vizinho. Há silêncio frente ao fato de que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, está começando a exploração de petróleo no mar das Ilhas Malvinas, que é uma colônia inglesa. Na verdade, o território das Malvinas é argentino. E, principalmente, a situação econômica e social que vem se agravando brutalmente na Argentina. Bom, um dos alvos da direita internacional, que tem Milley e Trump como seus próceres, é a Venezuela. Está em curso uma guerra de pesquisas, e essa guerra de pesquisas tem como objetivo caracterizar a vitória de Maduro como fraude. Todas as pesquisas confiáveis a que nós temos tido acesso dão Maduro como vitorioso nas eleições presidenciais. Números são diferentes, mas o resultado é sempre a vitória do Maduro e a derrota das forças de oposição. Entretanto, há uma campanha apoiada por muitos meios de comunicação para difundir pesquisas falsas que dão exatamente o resultado oposto, com o objetivo de, evidentemente, acusar a vitória de Maduro como tendo sido produto de uma fraude, criando as condições para uma ação política contra o governo da Venezuela. A pressão sobre a Venezuela, sobre Cuba, sobre outros países da região faz parte, como nós sempre comentamos, de uma batalha mais ampla entre China e Estados Unidos. Nesse contexto, vale destacar a recente reunião, nos dias 3 e 4 de julho, da Organização para a Cooperação de Shanghai. Essa reunião aconteceu na capital do Cazaquistão e teve a presença do Putin, do Xi Jinping e do secretário-geral da ONU, António Guterres. E essa reunião incluiu, como décimo membro da Organização de Cooperação de Shanghai, a Bielorrússia. Fazem parte também da OCX a China, a Índia e a Rússia, propriamente dita. O fato é que, com essa adesão, se expande a presença da OSCX na Europa. Hoje, os países da Organização de Cooperação de Shanghai reúnem aproximadamente 30% do PIB e 40% da população do planeta. Do outro lado, houve, nos dias 9, 10 e 11 de julho, a reunião da OTAN, a cúpula da OTAN em Washington, para comemorar os 75 anos de existência dessa Organização Pacifista Internacional. Como vocês sabem, muito pacifista. Pois bem, na reunião ocorreram aquelas declarações do Biden confundindo Vladimir Zelensky com Vladimir Putin, chamando a Kamala Harris de Trump. Mas, muito mais grave do que isso, a imprensa dá atenção para aquilo que é anedótico, é o fato de que, na reunião, se reafirmou uma série de medidas e decisões que envolvem cada vez mais a OTAN na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais dinheiro para a indústria de armas, mais armamentos para a Ucrânia e mais pressão no sentido da Ucrânia entrar na OTAN. E mais críticas à China. A China é acusada de estar apoiando o esforço militar russo. A China nega, mas, no fundo, o que eles querem é que a China interrompa as relações comerciais com a Rússia. Ainda, na reunião da OTAN, houve um debate envolvendo os parceiros da OTAN no Pacífico, Austrália, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Japão. É um debate específico sobre a China. Há um cerco político e militar que envolve a Rússia e a China e que vem sendo feito pelas forças da OTAN. A OTAN também anunciou que, pela primeira vez desde o fim da chamada Guerra Fria, mísseis de longo alcance dos Estados Unidos vão ser implantados na Alemanha, com o argumento de dissuadir a Rússia. Ou seja, nós estamos vivendo de novo coisas que já experimentamos no passado. Entretanto, os Estados Unidos ainda não levantaram as restrições que ele próprio impõe contra o uso de mísseis estadunidenses em ataques que a Ucrânia faça em solo russo. Nós já contamos isso em outros programas, parece uma coisa meio bizantina, mas tem uma importância política, diplomática e militar muito grande. Alguns países que fornecem armamentos à Ucrânia impõem limitações no uso desse armamento quando se trata de ataque em território russo. Não há essa limitação quando se trata de ações dentro do próprio território ucraniano. Curiosamente, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o trabalhista Kerr Starmer, disse que no caso dos mísseis britânicos, a Ucrânia pode sim utilizá-los para fazer ataques dentro do território russo. Isso nos permite ter uma ideia do que são esses trabalhistas que chegaram ao governo na Inglaterra. Muita gente falou que a vitória dos trabalhistas foi produto de uma maioria avassaladora. Foi uma vitória avassaladora. De fato, o Labour, o Partido Trabalhista, o Labour Party, conseguiu 410 cadeiras no parlamento britânico. Em 2019, eram 202 cadeiras. Em 2017, eram 262 cadeiras. Agora, essa maioria avassaladora no parlamento não é produto de uma maioria avassaladora no eleitorado. Para começo de conversa, em 2024, caiu a participação do eleitorado nas eleições britânicas. Em 2024, participaram, vou dar números redondos, 60%. Em 2019, 67%. Em 2017, 69%. Ou seja, há uma queda de 69% para 60% do eleitorado que participou do processo. E a votação do Labour, por sua vez, em 2024, foi de 34%. 34% de votos no Labour, de um total de 60% do eleitorado que participou do processo. Esse resultado é pior do que o resultado de 2017. Em 2017, o Labour teve 40% de um eleitorado de 69%. E também foi pior do que o de 2019. Em 2019, o Labour teve 32% de um total de 67% de comparecimento do eleitorado. A questão que a gente deve se perguntar, nós aqui no Brasil, fazendo paralelo com o sistema eleitoral brasileiro, como é que pode? Cai o eleitorado geral, cai a votação no Labour e eles obtêm o dobro de representação no parlamento? O motivo é uma mistura de três causas. A primeira causa é que o sistema eleitoral britânico não é democrático. Ou, pelo menos, não é tão democrático quanto eles gostariam de dizer que fosse. É um sistema eleitoral distrital num turno único. Quem tiver maioria relativa, leva e elege. O segundo motivo é que houve um esvaziamento na votação do Partido Conservador. Os Tories tiveram uma grande perda na sua votação. Seja gente que não foi votar, não quis votar nos Tories, seja gente que resolveu votar no partido de extrema-direita. Portanto, a votação dos Tories desabou e se dividiu. E, com isso, o Labour conseguiu o primeiro lugar no maior número de distritos, mesmo tendo uma votação menor. E é isso que produziu a tal maioria avassaladora de votos no parlamento. E essa postura frente à guerra Rússia-Ucrânia já indica que realmente tem a ver com avassalar. Mas, no caso, é uma postura de vassalagem dos trabalhistas em relação aos Estados Unidos. Há uma série de medidas que o novo governo está tomando em relação a temas como construção de moradias, energia limpa, saúde. E, em geral, essas medidas vão na linha de parcerias público-privadas. Por exemplo, no caso da saúde, que tem muita importância, porque o sistema de saúde britânico é um marco na história, os trabalhistas tiveram uma imensa importância na construção desse sistema. A promessa é utilizar mais o setor privado para poder reduzir as filas e acelerar as operações do sistema. A gente conhece, aqui no Brasil, o que significa a privatização, a terceirização, a quarteirização, a introdução das OS. E, portanto, quando a gente ouve de corrigir os problemas do setor público de saúde através do setor privado, a gente já sabe muito bem o que isso significa. Enfim, este governo trabalhista certamente não é um governo de esquerda, no sentido latino-americano da palavra. Bom, enquanto isso, vale aqui deixar o registro que o Jeremy Corbyn, que foi uma liderança muito importante do Partido Trabalhista e foi punido por suas posições pró-Palestina, foi candidato, como candidato independente, e conseguiu vencer no distrito dele. Venceu não só os Tories, mas também derrotou o candidato oficial do trabalhismo e está buscando construir alternativas a essa situação. Nada que, portanto, nos surpreenda, levando em conta a trajetória do Labour Party no último período. foi importante a derrota dos Tories, mas a vitória deste Partido Trabalhista é muito limitada. O tipo de governo que eles vão fazer certamente é muito limitado. Bom, atravessemos o canal da Mancha e falemos um pouco das eleições francesas. Como a gente já comentou, no dia 7 de julho, foi o segundo turno das eleições legislativas na França. A extrema-direita estava às portas da vitória, mas, no final das contas, o reagrupamento nacional, que é o nome do partido da extrema-direita, ficou em terceiro lugar no número de parlamentares eleitos. Em segundo lugar ficou o partido do Macron e, em primeiro lugar, ficou a nova Frente Popular, que é um agrupamento de esquerda. Um dos motivos desse resultado foi que houve um comparecimento maciço às urnas e uma mobilização intensa para impedir a vitória da extrema-direita. Então, parabéns a quem foi às ruas, a quem se posicionou, a quem chamou as pessoas para votar, a quem exigiu que se fizesse um voto barreira para derrotar a extrema-direita. Mas a situação segue tensa na França. Por quê? Em primeiro lugar, porque, embora tenha ficado em terceiro lugar no número de parlamentares eleitos, o reagrupamento nacional à extrema-direita francesa ficou em primeiro lugar na votação popular. Para vocês terem uma ideia, quando você pega os parlamentares eleitos, a nova Frente Popular de esquerda elegeu 182, o macronismo elegeu 168 e a extrema-direita elegeu 143 parlamentares. 182, 168, 143. Só que quando você vai para os votos, é assim. A extrema-direita teve 10.691.000 votos, a esquerda teve 9.066.000 votos e o macronismo teve 6.984.000 votos. Ou seja, a extrema-direita foi barrada pela mobilização popular, mas também pelo sistema eleitoral, que permite o voto em dois turnos na eleição para parlamentares, permitindo alianças cruzadas entre os republicanos, que não são de extrema-direita e a esquerda. Bom, esse é um motivo que nos deve levar a ficar de guarda alta em relação à situação política francesa, ou seja, a extrema-direita continua muito forte. E o segundo motivo é a atitude do Macron. O Macron, em primeiro lugar, o que ele faz? Ele convoca as eleições, que quase entregaram o governo para a extrema-direita. Depois que as eleições terminaram, o primeiro-ministro, vamos lembrar, o Macron é presidente. O mandato dele não estava em questão. O governo é tocado pelo primeiro-ministro, Gabriel Atal, que é do partido do Macron. Esse primeiro-ministro entregou a sua renúncia, o que é normal, porque vai se formar um novo governo baseado na nova maioria parlamentar. E o que fez o Macron? Não aceitou a renúncia do Gabriel Atal e pediu que ele ficasse até a formação do novo governo, o que já não é algo normal. E no dia 10 de julho, numa carta pública ao povo francês, o Macron disse, abre aspas, A natureza dessas eleições, marcadas por uma demanda clara de mudança e de partilha de poder, obriga-as a construir uma grande união. E diz ainda, É à luz desses princípios que decidirei a nomeação do primeiro-ministro. Isso supõe dar um pouco de tempo às forças políticas para construir esses compromissos com serenidade e respeito de cada um. Até lá, o governo atual continuará a exercer suas responsabilidades a cargo dos assuntos correntes, como quer a tradição democrática. E termina o Macron dizendo, Domingo passado vocês chamaram pela invenção de uma nova cultura política francesa. Por vocês cuidarei disso. Em seu nome garantirei isso. Fecha aspas. Então veja, ele está tentando fraudar o resultado da eleição. Vamos falar as coisas abertamente. O partido dele foi o terceiro lugar no voto popular e foi o segundo lugar na eleição de parlamentares. Ele não foi o primeiro. Não compete a ele, cá entre nós, o papel de decidir. Ele tem que entregar a função de compor o novo governo que teve maioria, que é a frente popular. Mas ele não quer isso. Porque o essencial para o Macron é manter as políticas neoliberais que o caracterizaram. Então ele está tentando ganhar tempo, estimulando a cisânia dentro da nova frente popular, tentando construir uma solução que, ao que tudo indica, seguindo esse caminho desse, respeitará o resultado das eleições. Está certo? E, enfim, crise à vista. Vamos ver como é que a nova frente popular se comporta diante disso e vamos ver também como a extrema direita se comporta diante disso. Lembrando que a nova frente popular tem no seu interior a França em submissa, do Melanchon, o Partido Socialista, os Ecologistas, o Partido Comunista e outras organizações, está certo? Com diversos nomes, que compõem a nova frente popular, que se chama nova porque houve uma frente popular muito importante nos anos 30, liderada por Leon Blum e que, inclusive, vale dizer, enfrentou imensas dificuldades dada a sua composição heterogênea. Então, a atitude do Macron é grave. Ela, evidentemente, está causando muita polêmica. Vem sendo criticada tanto pela extrema direita quanto pela esquerda. Vamos ver e tratar nas próximas edições aqui da Janela Internacional, vamos tratar dessas questões. Por fim, mas não menos importante, pelo contrário, vamos lembrar que continua o massacre na faixa de Gaza, continua o massacre na Cisjordânia, continua o massacre contra o povo palestino organizado pelo Estado de Israel. Estado criminoso, terrorista, né? Nós tivemos agora, nesses últimos dias, novos ataques a uma escola, a um acampamento humanitário, mais de 90 pessoas mortas, mais de 300 pessoas feridas, sempre um grande número de crianças assassinadas por este governo terrorista, por ele o Estado de Israel terrorista, né? Ao mesmo tempo, seguem as negociações entre o Hamas e o governo de Israel, mediados por países da região, à busca de um acordo que interrompa as hostilidades e que permita a libertação dos réfens, né? Esperamos que esse acordo saia, esperamos que as hostilidades se interrompam, esperamos que os réfens sejam devolvidos à sua família, aos seus amigos, mas, acima de tudo, esperamos que a Palestina seja livre. Enquanto a Palestina não estiver livre, enquanto a Palestina estiver ocupada, enquanto a Palestina for uma colônia de Israel, não haverá nem paz, nem justiça naquela região. Palestina livre e fiquem agora com mais uma de nossas entrevistas. Oi, meu nome é Demetrio Toledo, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e sou colaborador da Fundação Perseu Abramo. Eu estou aqui para compartilhar com vocês a experiência da minha viagem como integrante de uma delegação que visitou a República Popular da China entre os dias 3 e 15 de junho deste ano. Como eu falei, eu fui na condição de colaborador da Fundação Perseu Abramo. Era uma delegação composta por integrantes, por pessoas de 23 países que foi à China para conhecer a modernização socialista com características chinesas para uma nova era do pensamento do Xi Jinping. A delegação era uma delegação muito diversificada com gente de todos os continentes, havia latino-americanos, havia europeus, havia africanos, havia asiáticos e a gente passou duas semanas muito interessantes numa viagem que era, na verdade, uma viagem de estudos, uma viagem para conhecer as iniciativas chinesas de modernização para conhecer e discutir e debater o pensamento do Xi Jinping e ver o que os chineses estavam fazendo e estão fazendo na China em termos da modernização do país. A gente começou nossa viagem pela capital da República Popular da China, Beijing, fizemos algumas visitas de estudo, visitamos museus, visitamos indústrias avançadas, visitamos parques tecnológicos, visitamos áreas industriais que estão sendo renovadas, participamos de uma conferência, assistimos debates em universidades e de lá, de Beijing, nós vamos para Nandim, onde nós continuamos com um roteiro muito similar, visitar instituições públicas, visitar indústrias, visitar parques tecnológicos, participamos também de um debate na escola do partido de Jansu, da província de Jansu, e de lá seguimos para a província de Fujian, onde visitamos as cidades de Xiamen, a cidade de Chuanjou e a cidade de Fuzhou, um total de 14 dias viajando pela China. A delegação viajou para lá numa iniciativa chinesa que é o estabelecimento de uma plataforma de think tanks, isto é, de centros de estudos de partidos políticos mundiais. Qual a ideia do Partido Comunista Chinês e da República Popular da China? Eles querem construir uma aliança global entre os centros de estudos de partidos políticos de muitos países do mundo, partidos políticos à esquerda do espectro político, para que possa haver cooperação, troca de ideias, iniciativas em comum entre esses centros de estudos, de modo a fortalecer o diálogo não só no sul global, mas também em países ou com partidos de países do norte global, mas partidos que estejam à esquerda do espectro político. A gente começou por uma discussão muito extensa, muito aprofundada sobre o pensamento Xi Jinping. Essa é uma obsessão chinesa, dar uma forma sistemática aos planos de governo, ao modo como se reflete sobre um período e a gente vê isso em muitos momentos da história da China. A gente, mais recentemente, já viu o pensamento Mao Zedong e agora o pensamento Xi Jinping. O pensamento Xi Jinping é aquele conjunto de ideias, valores, princípios, metas e objetivos que organizam o esforço da China em se modernizar e se inserir no mundo de um modo a atender os seus interesses e a buscar construir no sistema internacional aquilo que a China vê como o ideal para a construção de um mundo pacífico, de um mundo mais harmonioso, de um mundo onde o convívio entre as nações seja mais mediado pelo diálogo, pelas convergências do que pela atenção e pelas divergências. O pensamento de Xi Jinping gira em torno de três aspectos fundamentais. Primeiro, o desenvolvimento centrado nas pessoas. Esse é um aspecto absolutamente fundamental do pensamento Xi Jinping. A ideia de que o desenvolvimento tem como sujeito principal e como beneficiário principal as pessoas, os povos das diferentes nações do mundo e toda a humanidade. É uma ideia muito diferente daquela que a gente encontra em outros contextos históricos e sociais. No capitalismo, a ideia de desenvolvimento é ou centrada numa classe específica, burguesia, ou ela está voltada para as empresas, para as grandes corporações. e as pessoas entram, digamos assim, de modo secundário. Elas entram como parte daquele mecanismo, mas não como o ator central. Os chineses têm insistido muito na necessidade de que o desenvolvimento seja pensado tendo as pessoas no centro, um desenvolvimento centrado nas pessoas, um desenvolvimento que leva em consideração as necessidades das pessoas, a construção do bem-estar social e, enfim, a constituição de uma sociedade em que as pessoas possam gozar uma vida boa. Segundo ponto importante do pensamento Xi Jinping é a ideia de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Ao contrário de muitos dos planos, das estratégias de desenvolvimento nacional que a gente vê em diferentes países e ao longo da história, em diferentes momentos históricos, a China pretende fazer com que o seu processo de desenvolvimento seja também um processo compartilhado com outras nações. O pensamento Xi Jinping tem essa ideia que é uma ideia muito central de que é preciso construir um futuro compartilhado pela humanidade. A ideia de que todos nós compomos para além das nações, para além das etnias, para além dos grupos sociais, para além das classes e por aí afora, nós compomos uma humanidade que compartilha um destino comum. E se a gente pensar nas mudanças climáticas, por exemplo, isso fica muito claro. Seja lá como vai evoluir a coisa daqui para frente das mudanças climáticas e não vai ser uma evolução boa, a coisa tende a piorar, o fato é que todos nós em países ricos, em países pobres, no norte global, no sul global, compartilharemos os efeitos, sofreremos os efeitos das mudanças climáticas, do mesmo modo que a gente sofre os efeitos das grandes diferenças que há nos níveis de desenvolvimento entre as nações do mundo. Então a ideia de um futuro compartilhado tem a ver com olhar para o mundo e pensar o mundo para além das fronteiras nacionais e entender que o desenvolvimento de uma nação precisa também beneficiar a outras nações de modo a reduzir as desigualdades. Entender que as mudanças climáticas afetarão a humanidade como um todo e não nações individuais, ainda que algumas possam sofrer mais ou antes do que outras. Então essa é uma ideia muito forte, muito importante. O desenvolvimento chinês, a modernização socialista com características chinesas que o pensamento Xi Jinping propõe neste momento, ela vai para além das suas fronteiras nacionais, as fronteiras nacionais da China e ela procura olhar para a humanidade como um todo. O terceiro ponto central do pensamento Xi Jinping diz respeito à ideia de que cada país tem suas próprias características e trajetórias. Essa não é uma ideia, um pensamento novo na China. A gente pode retroceder algumas décadas até os princípios da coexistência pacífica, as ideias de não interferência em negócios internos, as ideias de autodeterminação, de soberania. Essa ideia, por assim dizer, ela é recuperada no pensamento Xi Jinping de uma ideia do maoísmo, uma ideia que teve entre seus formuladores o Mao Zedong, o Zhou Enlai e outros, e ela é recuperada pelo pensamento Xi Jinping. O pensamento Xi Jinping declara isso de modo muito explícito, de modo muito direto. Apesar da ideia de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, esse futuro compartilhado para a humanidade não significa interferência em assuntos internos, ele não significa desrespeitar peculiaridades e características de cada país, ele não significa assumir uma posição de superioridade moral, de superioridade política em relação a outras nações. Pelo contrário, ele reconhece que cada nação tem sua trajetória histórica, cada nação tem sua peculiaridade e isso tudo precisa ser valorizado, precisa ser aceito e precisa entrar na equação das relações entre os países. Então, é uma visão de mundo isso que o pensamento Xi Jinping propõe. É um modo de olhar para o mundo, é um modo de pensar as relações internacionais, é um modo de pensar o desenvolvimento que, em grande medida, ele rompe ou ele se afasta do modo como o ocidente político, como mesmo o sul global, vinha pensando as questões do desenvolvimento nas últimas décadas. Ele propõe um conjunto novo de princípios, de valores e de objetivos para a China e para outras nações perseguirem. A modernização chinesa visa a construção de uma nação socialista moderna e ela tem uma meta, um objetivo que ela se coloca que é de construir uma sociedade socialista moderadamente próspera até o ano de 2049, um ano em que se celebra 100 anos da fundação da República Popular da China. Ela tem também três princípios básicos ou três objetivos que serão perseguidos pela China e que devem guiar, portanto, os esforços da China, têm guiados os esforços da China e devem guiar os esforços da China pelas próximas décadas. O primeiro ponto é o desenvolvimento econômico que os chineses definem como um desenvolvimento de alta qualidade. O que se entende por um desenvolvimento de alta qualidade? É um desenvolvimento sustentável, não é um desenvolvimento que afeta o meio ambiente, que causa problemas sociais, que aumenta a desigualdade social no país, que causa grandes deslocamentos populacionais, que contribui para as mudanças climáticas. também não é um desenvolvimento que use de modo intensivo o trabalho, que crie condições de trabalho nocivas, ruins para a classe trabalhadora. É um desenvolvimento que tenta incorporar também os interesses dos trabalhadores e tenta fazer com que os trabalhos sejam mais bem remunerados, com que os trabalhos sejam mais interessantes, com que os trabalhos sejam menos desgastantes e menos destrutivos daquilo que é tão importante para cada um de nós, que é a alegria de estar no mundo, a alegria de viver e por aí afora. Então, o desenvolvimento econômico de alta qualidade. Ele coloca grande ênfase nas novas tecnologias, na inovação, na incorporação de ciência ao desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades e, retomando aquele ponto primeiro do pensamento Xi Jinping, ele tenta ou ele é centrado nas pessoas, ele olha para as pessoas em primeiro lugar. Então, o desenvolvimento de alta qualidade é um desenvolvimento que persegue o benefício, o aumento do bem-estar da vida das pessoas e que não é ambientalmente destrutivo, agressivo, que não aumenta a desigualdade social e por aí afora. O segundo ponto, que é um objetivo perseguido, um objetivo buscado pelo processo de modernização chinesa para a construção de uma nação socialista moderadamente próspera até o ano de 2049, é a prosperidade comum. Como vocês sabem, o processo de reforma e abertura que se inicia no ano de 1978 na China sob o comando do camarada Dan Xiaoping, inicialmente vai aumentar a desigualdade social em grande medida em função da introdução progressiva e crescente de mecanismos de livre mercado. Pelos primeiros 20, talvez 25, 30 anos, de fato, a desigualdade aumentou na China. De uma nação que chegou a ser uma das mais igualitárias sob o período do maoísmo, houve um aumento da desigualdade social na China, da desigualdade de renda, da desigualdade de condições de vida, da desigualdade de inserção no mercado de trabalho, da desigualdade de acesso a benefícios públicos e por aí afora. Essa é uma questão para a qual o Partido Comunista da China tem dedicado grande atenção, uma vez que não é possível construir uma sociedade socialista feliz, plena, com esse nível de desigualdade que inevitavelmente causa um contraste na mente dos chineses e das chinesas com relação ao período do maoísmo. Então, os esforços para reduzir a desigualdade, as políticas públicas para reduzir a desigualdade na China têm recebido grande atenção e o Partido Comunista da China tem dado grande ênfase ao processo de redução da desigualdade. É uma ideia, portanto, de aumentar a prosperidade comum reduzindo a desigualdade. Há um elemento que me encantou muito, que a gente conheceu, que a delegação que viajou à China conheceu, que me pareceu muito interessante, que a gente ouviu em debates em universidades, em debates nas escolas do partido, escolas provinciais do partido, e que não costuma aparecer nos projetos, nos planos, nas estratégias de desenvolvimento, nas políticas públicas dos países do Ocidente, político, e mesmo na maioria dos países do Sul Global, que é a ênfase na ideia da felicidade. Esse desenvolvimento centrado nas pessoas, essa busca pela prosperidade comum, ela tem como objetivo final a felicidade das pessoas, que as pessoas vivam vidas plenas, vidas felizes, vidas gostosas de viver, vidas sem grandes problemas, sem grandes preocupações, e que possam, portanto, passar pelo mundo de modo pleno, de modo feliz, de modo completo. Então, essa ênfase na felicidade me chamou muito a atenção. E há diversas coisas que têm sido feitas nesse sentido. Então, há políticas públicas de transferência de renda, há políticas públicas de redução da desigualdade, mas há também políticas públicas para a preservação do meio ambiente, para a redução da poluição, políticas públicas de reflorestamento ou de aumento das áreas verdes nas cidades chinesas, de modo a constituir, a construir, a produzir um ambiente, um espaço onde as pessoas vivem suas vidas, que é cada vez mais próximo ou propício ou propenso a criar a felicidade das pessoas. Aliás, eu abro um parênteses aqui, eu estive em Beijing, Nanjing, Xiamen, Chuanjou e Fuzhou. E são as grandes, são grandes cidades. Xiamen, os colegas, os camaradas chineses nos disseram, essa é uma cidade muito pequenininha, ela só tem 2.3 milhões de habitantes. mais, então vocês vejam aí os tamanhos relativos da China. As demais cidades eram cidades bastante grandes e são, entre as cidades grandes, entre as cidades claramente, digamos assim, com um componente urbano claramente definido, muito explícito, são as cidades mais arborizadas que eu vi em toda a minha vida. Nanjing, sobretudo, me impressionou muito a quantidade de verde que se encontrava. então a prosperidade comum ela tem também a ideia da constituição de uma relação menos tensa e mais harmoniosa entre os seres humanos e a natureza. E por último, quanto a esses aspectos da modernização chinesa e a construção de uma grande nação socialista moderna, desses pontos, o desenvolvimento econômico, a prosperidade comum, por último, vem a abertura ao exterior. Esse é um ponto que tem causado muita confusão na mídia e nos analistas do ocidente político e mesmo aqui no Brasil. Há uma ideia de que o Xi Jinping tem fechado, a China tem levado a China a um isolamento progressivo, que a China vai se fechar ao exterior nos próximos anos, isso não me parece ser verdade. Primeiro, pelas declarações que são feitas, pelos objetivos políticos declarados. declarados. Segundo, pelo impulso que o Estado chinês dá à abertura. Terceiro, por um traço, um elemento da biografia do camarada Xi Jinping. O camarada Xi Jinping, ele esteve à frente de algumas das primeiras zonas especiais, ele esteve à frente de zonas econômicas especiais na província de Fujian, ele foi vice-prefeito em Xiamen, ele foi governador provincial da província de Fujian. E essa é uma província e são cidades que, desde o começo dos anos 80, têm sido modelo, têm sido pioneiras no processo de abertura, de reforma, processo esse que ganhou grande impulso no começo da década de 90, com a famosa visita do camarada Dan Xiaoping ao sul da China, onde ele visitou algumas cidades e declarou que a China deveria, os chineses e as chinesas deveriam dar um grande impulso em direção à reforma e abertura e aprofundar o processo de reforma e abertura. Essa me parece ser uma obsessão do presidente Xi Jinping e que tem a ver com a biografia dele, uma vez que ele foi um dos construtores, um dos maestros, um dos líderes desse processo de reforma e abertura a partir da década de 90, segunda metade da década de 80 e ao longo de toda a década de 90, como oficial, como vice-prefeito de Xi Jinping, como governador provincial de Fujian. De tal modo que me parece que a abertura ao exterior, que é declaradamente um objetivo do processo de modernização chinês, ela vai perseguir com muita força, muito impulso. Para concluir, foi uma visita, foi uma viagem de estudos muito interessante, a gente aprendeu muito, a gente teve oportunidade de conviver com camaradas de outros países, a gente teve oportunidade de trocar ideias, de falar sobre o Brasil, de falar sobre esses outros países, de ouvir muito, aprender muito sobre a China, contar sobre a China e eu voltei de lá absolutamente fascinado com a China e com o que eles estão fazendo. A China tem muito ainda a fazer, os próprios chineses reconhecem, nós visitamos as cidades mais desenvolvidas, mais ricas, mais avançadas, os camaradas do Partido Comunista nos diziam, não se enganem, a gente precisa conhecer, vocês um dia precisam conhecer as regiões menos desenvolvidas, menos avançadas, porque ainda há desequilíbrios na sociedade chinesa, na economia chinesa que precisam ser superados, mas os chineses parecem estar fazendo a lição de casa e caminham, tudo indica, para que até o ano de 2049 essas desigualdades sejam reduzidas e toda a China possa gozar de condições de vida e de bem-estar de uma nação socialista moderna, moderadamente próspera. Eu agradeço mais uma vez ao Walter Pomar, à Fundação Perseu Abramo, pela honra, pelo privilégio de poder integrar na condição de colaborador da Fundação essa delegação que visitou a China e eu fico por aqui agradecendo a todos vocês que estão nos assistindo e ficando à disposição, claro, para outros depoimentos, para outros eventos da Fundação. da Fundação Legenda Adriana Zanotto